Um veículo capotou na tarde deste sábado na BR-470 em São José do Ouro. Bombeiros voluntários de Barracão foram até o local. O motorista não ficou ferido, apesar da força do impacto. De acordo com o condutor, ele teria perdido o controle devido à alta velocidade e à intensidade da chuva no momento do acidente.